...e controlar o vosso computador a partir de um dispositivo Android. Para isso precisam do Timedioa, que é este programa aqui. Já vem na versão 9, eu depois na descrição vou deixar-vos o link e vou-vos ensinar como funciona. Isto era algo maligno, mas não há mal. Vocês precisam de colocar isto aqui. Estes números aqui, no vosso dispositivo. Estes números aqui, se for no outro dispositivo. Aqui a palavra passa. Para poderem controlar este, se quiserem controlar este ou outro dispositivo. Neste caso, tenho aqui a tela Android. Estou a controlar o computador ao que faz. O que acontece no computador, aqui do lado. Depois tenho aqui as opções, vocês podem explorar. Isto é. Vocês podem abrir as vossas gravações aqui. Vocês ao instalarem, metam como isto. Licença gratuita. Metam somente para os não conhecerem. Depois também tem modo comunhão. Podem participar com os vossos amigos. E aqui no Android. Vou precisar do Team Viewer Normal e Team Viewer Score. Como estão na Play Store. Eu vou deixar o link. Espero que tenha ajudado. Se precisarem de ajuda, só contactarem-me no canal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.